Música Bem gente, vamos aqui a mais os nossos vídeos estudando no CC Envolvendo neste vídeo dúvidas sobre métodos de resolução com problemas de torneiras ou associados Então neste vídeo faremos o comentário dessas três questões Ideal que você faça uma paradinha no carregue do seu vídeo e tente executá-las Bom, este é o nono vídeo sobre as dúvidas em sequência ao nosso oitavo vídeo Bem gente, vamos aqui ao primeiro deles Vamos executar o problema pelo terceiro método ou modo que é o modo algébrico Vimos esse modo ou esse método no vídeo anterior Se você não assistiu, é bom você fazer um retorno ao vídeo passado Bom, nosso primeiro problema deste vídeo vem assim Para fazer o balanço de uma empresa foram designados quatro técnicos Sozinhos, o primeiro levaria 15 horas para fazer o serviço O segundo 20, o terceiro 30 e o quarto 60 horas Aí senhores, nós temos o serviço realizado por cada um individualmente Sobre o balanço Mas aconteceu o seguinte Depois de cinco horas de trabalho em conjunto Eles trabalharam, esses quatro técnicos, cinco horas em conjunto Houve o seguinte, os dois primeiros foram retirados dessa tarefa Pedido o problema Qual deve ser o tempo dos dois últimos para terminar o balanço Bom gente, então houve a designação de um serviço em uma empresa Fazer o balanço com quatro técnicos que individualmente nós temos o tempo de cada um Mas aconteceu o seguinte, que eles permaneceram ou trabalharam durante cinco horas Os quatro técnicos em conjunto E depois desse tempo, os dois primeiros foram retirados O nosso problema é determinar qual tempo que os dois últimos gastariam ou gastam para fazer esse balanço Temos aqui as opções Bom, nós vamos fazer, ou tentar aqui fazer a solução Conforme já dissemos pelo terceiro método Conforme o nosso vídeo anterior É o método pela solução do modo algébrico O que vem ser isso? Que é mais uma vez a nossa informaçãozinha Para você fazer a solução pelo método algébrico Se forma uma equação Em que multiplicamos o tempo Gasta o tempo total Leva-se para operar a solução do problema Multiplicado esse tempo pela soma dos inversos Dos tempos que foram fornecidos aqui no lugar de ser pelas torneiras Que esse problema é associado a problema de torneiras E em seguida devemos fazer esse produto igual a 1 Em outras palavras, ficamos assim O tempo Que, digamos, total gasto pelos quatro técnicos Vamos denominar de T E a princípio aqui é o nosso problema O T, A, T, B, T, C e T, D São justamente os tempos individuais De cada um dos técnicos Então, a armação da nossa equação Multiplicamos o tempo gasto por todos eles Multiplicando a soma dos inversos De cada um dos tempos E sempre igualando essa equação a 1 Ou seja, no nosso caso Ficamos com o T que multiplica 1 sobre o 15 Que é o tempo do primeiro técnico Mais 1 sobre o T2 Que é o tempo do segundo técnico Mais 1 sobre o T3 Que é 1 sobre 30 Tempo terceiro técnico individual E o último tempo individual O quarto técnico Levaria ou gastaria 60 horas para tal Bom, gente, vamos então batalhar aqui por esse T Que é o tempo que eles gastariam em conjunto Os quatro em conjunto Trabalhando, eles levariam quantas horas para fazer esse serviço Então, aqui, para operarmos essa equação Vamos dar aqui uma melhorada na soma das frações Desses inversos aqui Ou seja, para isso Se temos uma soma de frações com denominadores diferentes Vamos executar o MMC do 15, 20, 30 e 60 Então, nós verificamos que o MMC vai ser 60 Pois 60 é múltiplo dos menores É múltiplo do 15, é múltiplo do 20 e é múltiplo do 30 Então, operando o mínimo 60 no primeiro membro 60 dividido por 15 Dá 4, 4 vezes 1, 4 O T nós repetimos Que vai ficando T que multiplica Segunda fração 60 por 20 dá 3 Vezes 1, 3 Mais 60 por 30 dá 2 Vezes 1, 2 E 60 dividido por 60 dá 1 Vezes 1 é 1 Bom, gente, aqui, então, o nosso numerador a partir de agora Segundo membro, o mínimo 60 também 60 dividido por 1 dá 60 60 vezes 1, 60 Em outras palavras, reduzimos a fração ao mesmo denominador No nosso caso, 60 Por que fizemos isso? Para melhorar aqui a simplificação Dá para a gente cancelar, em outras palavras, os dois denominadores E essa equação torna-se quem, gente? T que multiplica 4 mais 3, 7 7 mais 3, 10 Ou seja, podemos dizer que ficamos com 10T Igual a 60 Se 10T é 60 Isolando o T Ficamos com 10 Olha aí, desculpa Com 60 dividido por 10 Chegamos, então, a 6 horas Que é o tempo Do trabalho realizado, né? Por esses 4 técnicos Se eles fossem até o final Eles gastariam 6 horas de serviço Mas, senhores, nós sabemos o quê? Que eles não trabalharam essas 6 horas em conjunto Os 4 juntos Ou seja, quando chegou no 5º tempo Eles pararam o trabalho Ou seja, vamos fazer o seguinte raciocínio Nós temos, ou já sabemos o seguinte Que o trabalho Completo com os 4 técnicos Trabalhando em conjunto Eles levariam Ou gastariam 6 horas Mas, o que acontece em cada hora Quando os 4 técnicos farão? O que farão? Em outras palavras, realizarão Os 4 técnicos por hora Eles farão simplesmente Um sexto Do serviço, né gente? Se eles gastam 6 horas Para realizar o trabalho todo Em cada hora Eles fazem 1 sexto Do trabalho total Ora Mas, nós sabemos que eles trabalharam 5 horas em conjunto Ou seja, em 5 horas O que farão os 4 técnicos? Ora, em 5 horas Eles vão fazer o quê? 5 sextos, né? Assim, em cada hora Eles gastam Eles realizam Melhor dizendo 1 sexto Então, em 5 horas Eles farão 5 sextos Mas, o nosso trabalho É saber Quantos os últimos 2 técnicos Vão levar Ou gastar Para terminar o balanço Porque daqui Vamos trabalhar apenas Com os 2 últimos técnicos Para realizar o balanço Ou seja Qual o tempo que os 2 últimos técnicos Vão gastar Para resolver Ou fazer 1 sexto Desse balanço Ora Aqui vamos ter O nosso tabela Total de dados Só que Que senhores Cancelamos Ou os técnicos 1 e 2 Vão cair fora Quem vão realizar Esse serviço O serviço final É apenas o técnico 3 E o técnico 4 Que são os 2 últimos Bom, como fazemos agora? Novamente, vamos em busca Aqui da nossa equação algébrica E o serviço A ser realizado É apenas 1 sexto Então, substituindo A nossa meta agora É determinar este t Que é o tempo Que eles dois levarão Gastarão para fazer o sexto serviço Então, podemos dizer Que vai ficando T que multiplica 1 sobre o tempo Do terceiro técnico Que é 30 Mais 1 sobre o técnico O tempo do quarto técnico Que é 60 Então, senhores Aqui, operando Estes dois valores Ficamos a depender De que? Tiramos o mínimo Que é 60 60 dividido por 30 É 2 2 vezes 1 2 60 dividido por 60 Dá 1 vezes 1 Isso é igual Segundo o membro Também o mínimo 60 60 dividido por 6 10 10 vezes 1 10 Ou seja Reduzimos esta fração Ao mesmo denominador Que é 60 Ou seja Tiramos o mínimo Repetimos De 30 60 E o 6 Os menores Ou seja O 30 E o 6 São múltiplos de 60 Então São divisores dos 60 Desculpa Então Podemos aqui Cancelar os dois Denominadores E ficamos com quem? Com 3T Igual a 10 Ou seja O tempo, senhores Que os dois últimos técnicos Gastam Para realizar o serviço São 10 terços de hora Se você dividir aqui No caso 10 por 3 10 dividido por 3 Ficamos com 3 vezes 3 9 Para 10, 1 Sobrou 1 hora Que equivale a 60 minutos Então 3 horas É a parte inteira 60 minutos Dividido por 3 Que é o resto Equivalente Ficamos a depender De 20 minutos Ou seja A opção correta Do problema Os dois últimos técnicos Gastam Ou levam 3 horas e 20 minutos Para a realização Do trabalho Ou a complementação A opção correta Do problema É Senhores Vamos agora Ao problema Que envolve Torneiras Vamos operá-lo Pelo primeiro modo O primeiro método Conforme o nosso vídeo passado É o método Realizado Com frações E o problema Vem assim Um tanque d'água É abastecido Por 3 torneiras A primeira despeja 8 inteiros E 3 quartos De litros Por minuto A segunda 9 e 3 quintos Litros Por minuto E a terceira Torneira 12 litros E 3 oitavos De litros Por minuto A capacidade Total Do tanque Ele fornece Que é 6.145 litros Problema Ou a pergunta Abrindo-se As 3 torneiras Simultaneamente Quer dizer As 3 funcionando De vez Ou ao mesmo tempo Em quanto tempo Ficará cheio Esse tanque Bom Vamos então Fazer da seguinte forma Solução Já citamos Que vamos usar O método tradicional Que é o método Das frações Um dos métodos Mais usado Para esse estilo De problema Se bem que Você pode fazer Por vários outros Bom Vamos tomar aqui A vazão Vamos chamar De vazão Justamente O que é a torneira 1 Chamando de V1 A vazão 1 Ela faz O abastecimento Ela abastece 8,3 quartos De litros Por minuto A vazão Da 2 9 e 3 quintos Litros Por minuto Minutos E a terceira Por minuto E a terceira A vazão Da terceira 12 litros 3 e 3 oitavos Por minuto Então senhores Aqui vamos determinar O tempo Pedido Abastecimento Total Bom A vazão em litros A vazão Em 1 minuto Dessas 3 torneiras Simultaneamente Elas trabalhando Ou abertas O que elas farão Olha gente Se já sabemos O tempo O abastecimento Individual Em minuto Por cada Torneira Para chegarmos O que elas farão Em 1 minuto É só a gente somar As 3 vazões A vazão Da primeira Mais a do segundo Mais a do terceiro Bom Uma das maneiras De adicionarmos Esses números Mistos Podemos adicionar Em primeiro lugar As partes inteiras Ou seja 8 mais 9 Mais 12 E em seguida Vamos operar As partes fracionárias Uma das maneiras Vamos ficando assim Ou seja A parte inteira 8 mais 12 29 É a parte inteira E a soma Ou para chegarmos A adição Desses Das partes fracionárias Vamos ter que tirar O mínimo Entre 4 e 5 E 8 Que é o 40 Bom Operando o mínimo Repetimos aqui A soma Das partes inteiras Que é o 29 É o 8 Mais 9 Mais 12 Mais 40 Como mínimo Do 4 5 8 Ficamos com 40 dividido Por 4 É o 10 10 vezes O 3 É o 30 Mais 40 dividido Pelo 5 É o 8 8 vezes O 3 24 Mais 40 dividido Pelo 8 É o 5 5 vezes 3 15 Bom gente Vamos dar uma arrumadinha Aqui nesse denominador Nessa parte fracionária Numerador da parte fracionária 30 mais 24 Mais 15 69 Sobre 40 Bom Fazendo aqui o velho balão chamado Ou seja Multiplicando 40 vezes o 29 E adicionando a 69 Chegamos a 1229 Sobre 40 Litros Por minuto Por minuto É justamente O que essas Três torneiras Possuem como vazão O enchimento O enchimento Desse tanque 40 litros Por minuto Mas A nossa meta É saber o que O tempo Que elas levarão Para encher esse tanque Ora Agora nós já temos O que elas Fazem Em um minuto Elas despejam 1229 Sobre 40 Litros Por minuto Então Para determinarmos O tempo Que esse tanque Faz ficar cheio Vamos tomar Sua capacidade Que é o 6145 litros E dividir Pela vazão Das três torneiras Ou seja O tanque Cheio em minutos Ficamos a depender E repetimos O volume Do tanque Que é o 6145 litros E a sua vazão Que é o que Temos aqui Bom Senhores Ficamos a depender De uma divisão Com frações Então Para dividirmos Frações Vamos Conservar o numerador E multiplicar Pelo inverso Do denominador Então Ficamos com 6145 Vezes 40 Inversão Denominador 40 Sobre 1229 Senhores Esses dois valores Dá para a gente Dividi-los Ou simplificar Por 1229 Se você verificar Bem 1229 6145 Dividido por 1229 Vamos Ficar com 5 E o 1229 Dividido por ele Mesmo É 1 Ou seja Ficou Que avale Essa fração 5 Vezes 40 Dividido Por 1 E 5 Vezes 40 Gente É o 200 No caso 200 Minutos É o nosso Tempo Pedido É o tempo Que o problema Nos pede Ou seja Em minutos Poder ele chegar Em horas Também Não tem problema Dividimos 200 Por 60 Chegamos Então A 3 Horas E 20 Minutos A nossa Resposta Ou seja As 3 Torneiras Desaberto Com essas Respectivas Vazões De abastecimento E o tanque Possuindo a sua Capacidade De 6145 Litros Elas gastam Levam 200 Minutos Ou então Em termos De horas Já que Uma hora Possui 60 Minutos 200 Minutos Nós podemos Fazer o desmembramento Em 3 Horas E 20 Minutos Bom Vamos agora A um outro Problema Também sobre Torneiras Envolvendo O terceiro Método Que é o modo Algérico Um método Bastante usado E prático Para a resolução De muitos Desse tipo De problema De torneiras Ou com torneiras A terceiro Nosso terceiro Problema Uma torneira A Pode encher Um tanque Em 9 horas E uma outra Torneira B O encherá Em 12 Se essas Duas torneiras Funcionassem Juntas E com elas Mais uma torneira Se O reservatório Encherá Em 4 horas Então gente Nós temos O tempo De enchimento Das duas primeiras Torneiras E elas Funcionando Funcionando As duas Simultâneas Em conjunto Com a terceira Torneira Que está sendo Denominada De C Elas Três Em outras Palavras Fazem o serviço Em 4 horas Agora qual é o problema É o tempo Da terceira Torneira Ou seja Qual o tempo Que a torneira C Funcionando Sozinha Enche o tanque Bom Então Nós vamos aqui Conforme já citamos Fazer pelo Meto algébrico Dados do problema Pelo meto algébrico Nós vamos armar Nossa equação Com o tempo Multiplicado Pela soma Dos inversos Igualhando Sempre a 1 Sempre repetimos Esse método Para que vocês Familiarizem Com ele Bom Então temos aqui O tempo O tempo total Do enchimento 1 sobre a inversão Do primeiro Tempo de torneira 1 sobre o segundo Tempo da torneira E 1 sobre o terceiro Sempre O tempo total Multiplicado Pela soma Dos inversos Igualhada a 1 Nossa equação Bom Então senhores Vamos agora Tomar os dados Nós temos que O tempo de vazão Da primeira torneira Ela leva 9 horas O tempo de enchimento Da segunda 12 O tempo da terceira Estamos chamando Terceira Então ter 3 É o pedido O problema E sabemos que O tempo total Elas 3 Em conjunto Funcionando Elas gastam Levam 4 horas Bom Vamos substituir Então O tempo total T Nós temos Que é 4 Que multiplica 1 sobre Versão T1 9 Mais 1 sobre A inversão Do 12 Que é 1 sobre 12 Mais 1 sobre A inversão Do T3 Que nós não temos Vai ficar assim 1 sobre o T3 Que é o problema A meta do nosso problema Igual a 1 Bom gente Uma das maneiras Vamos dar uma Arramadinha Nesta fração Nesta soma De frações Para melhorar Nossa equação Então Aqui precisamos Tirar o mínimo O mínimo Um dos mínimos De 9 12 E o T3 É o produto deles Então vamos fazer Pelo produto Então ficamos Repetimos o 4 9 12 E o T3 Dá 108 108 T3 Então vamos nós 108 dividido por 9 Dá 12 12 108 T3 Dividido por 9 Dá 12 T3 Vezes 1 2 T3 Mais 108 T3 Dividido por 12 Dá 9 T3 T3 9 T3 Vezes 1 9 T3 Mais 108 T3 Dividido por T3 Dá só 108 108 Vezes 1 108 Igual Deixamos o 1 lá Se você quer Tirar Eu posso tirar Dos dois membros Mas dessa vez Para não ficar sempre igual Tiramos só de um lado Da equação Não tem problema Gente Aqui dá para você Verificar Que 108 T3 Ou então Simplesmente O coeficiente 103 Que é o 108 Dá para a gente Simplificar por 4 Então nós vamos fazer isso 108 Dividido por 4 Dá o 27 4 vezes 7 28 4 vezes 8 4 vezes 2 10 108 4 vezes 4 vezes 4 Então ficamos com 1 Nossa fração Fica Depende 12 T3 Mais 9 T3 Mais o 108 Dá para a gente adicionar esse 12T3 com 9T3 Chegamos a quantos? A 21T3 Mais o 108 E aqui vamos cruzar logo 27T3 O nosso denominador Vezes 1 Dá o 27T3 Gente, vamos agora batalhar Nesta equação Já que ela encontra-se só A depender, digamos, do tempo T3 Para chegarmos ao final Então, uma das maneiras Vamos trazer esse 27 Desculpa, esse 21 Ao segundo membro Fica quem no primeiro? 108 Igual o 27T3 Que já está no segundo membro Permaneceu Agora o 21 viajou Para o segundo membro Se ele está positivo no primeiro Ele passa negativo para o segundo Bom, no próximo quadro Vamos aqui operar Essa equaçãozinha Está Então, vamos fazer a diferença 27 menos o 21T3 Dá o 6T3 108 igual a 6T3 Ora, vamos dividir essa equação por 6 Então, o 6 vem dividindo Se dividirmos assim por 3 Por 6 A nossa equação O nosso T3 Fica a depender 108 dividido por 6 É o 18 Então, 18 o que, gente? 18 horas É o tempo da terceira torneira Ou seja, da torneira C Que ela Se ela for trabalhar Sozinha, né? Digamos assim Para o enchimento desse tanque É o tempo que ela gasta o levo Bom, aí então Uma das maneiras de você resolver Esse estilo de problema Deixamos no mais A nossa Um problema para vocês E as dúvidas Para o nosso próximo Vídeo, né? A nossa próxima aula Nós vamos fazer Uma revisãozinha Sobre Problemas com juros simples Questão Três questões Cobradas A pedido aqui De nossos alunos Bom, a gente No mais Deixamos aqui também A visão Nossa Matriz Igreja Matriz Nosso Cascavel E aqui Um belíssimo Pôr do Sol Na nossa Belíssima Praia de Águas Belas Nosso trecho Chamado, né? Nós estamos A 57 quilômetros De Fortaleza No mais Valeu Bons dias a todos E até A próxima